Olá gente linda, paz do Senhor para todo mundo, vamos para o vídeo 25 de tônicos, vai lá E olha aí que lindo, mais um tônico natural, caseiro, para crescimento de cabelo Hoje nós vamos ver o tomilho Lembrando que para eu não me estender nos vídeos, eu não vou ficar dando detalhes Por isso está aqui embaixo no box de informações tudo sobre o tomilho no cabelo Vocês já sabem que eu uso também vinagre de alho e só vinagre de alho no meu cabelo E aí nós precisamos de quê? Potinho de vidro de plástico do que você tiver Tem que ter tampa, se não tiver tampa o vinagre evapora E hoje eu vou usar o tomilho Nós já usei o tomilho tantas vezes, esse aqui já deve ser meu décimo pote já Porque ele é pequenininho né, e eu uso bastante Mas vamos lá, não tem segredo como todos os outros tônicos que eu já mostrei para vocês aqui Coloca um pouquinho, deixa eu subir aqui senão vocês não estão vendo nada né Olha lá, coloca um pouquinho, não precisa muito Esse vidrinho é gordinho, perfeito Tomilho E aí nós vamos colocar o vinagre tá? Essa boquinha do vinagre é pequena, me dá nervoso de ficar mexendo com ela Então eu coloquei já um pouquinho do vinagre aqui no copo Para a gente poder derramar aqui ó, vamos lá junto Olha que rapidinho, que excelente ideia Só precisa de um pouquinho para ele tirar a tinta Olha lá, mexeu E vai ficar em infusão por sete dias Ok? Só depois de sete dias é que ele vai soltar as propriedades dele E que aí você pode usar tampa fechada, não esquece Vinagre evapora E temos aí o nosso tônico de tomilho Comprovadamente que cresce o cabelo Dá uma olhadinha aí no box de informações que você vai ver para que serve o tomilho Olha que lindo Adorei E aí 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 O que é isso?